Olá, na edição de hoje no Contexto, nós vamos voltar a um tema essencial, é o arcabouço fiscal anunciado pelo Ministério da Fazenda. Esse tema merece ser tratado com muito destaque porque, caso aprovado da maneira que foi proposto, o arcabouço vai engessar os quatro anos do governo Lula, reduzindo o investimento público a um nível duas vezes mais baixo do que foi nos primeiros governos do Lula. Nas últimas horas, volumaram-se, na verdade, as críticas à proposta. O economista Ricardo Carneiro, que é muito próximo do PT, escreveu na Carta Capital uma matéria em que compara o arcabouço a uma âncora que segura a economia brasileira. E, de modo indireto, o economista também José Luiz Fiore, os economistas e William Nozac escreveram aqui, em Outras Palavras, um texto em que eles não se opõem ao arcabouço, mas eles mostram como a agenda internacional é completamente distinta dessa agenda que está proposta pelo ajuste fiscal. nacional. Eles mostram que esse tempo do neoliberalismo, de querer ajustar as economias ao mercado mundial, acabou. E todos os países, tanto os da Ásia, que sempre fizeram isso, quanto a maior parte dos países do Ocidente também agora, começam a reapostar no Estado, no planejamento, na necessidade do investimento público, indicando que o nosso arcabouço, injusto, além de injusto, é completamente anacrônico. Eu falei hoje sobre o tema numa entrevista para o Mauro Lopes, jornalista e companheiro da TV Fórum. E nós resolvemos aproveitar essa entrevista para enriquecer o nosso contexto. Ele, com o Mauro, eu falei mais ou menos as mesmas coisas que falaria aqui, não teria necessidade de voltar a gravar. Então, fique com essa entrevista e uma ótima tarde para você. Um abraço. Salve, Mauro! Bom dia! Salve, Salve! Eu estou aqui, na luta aqui, tentando entender esse ajuste, esse arcabouço fiscal. E é um prazer falar com você. Eu acho que, num certo sentido, a gente faz projetos complementares, que você está todos os dias, toda manhã, apresentando e comentando, interpretando as notícias mais quentes. E a gente precisa, de alguma maneira, a gente, em outras palavras, faz mais análises, né? Isso. E a gente precisa, de alguma maneira, estabelecer parcerias mais amplas entre as mídias alternativas. Mauro, tenho a impressão que a minha luz aqui está muito ruim, não quer que eu tente melhorar? Se der, melhor. Está um pouquinho escuro mesmo o seu rosto. Vamos tentar. Só um instantinho, espera aí. Claro, claro, claro. O Marcelo Zorzzi diz aqui, parabéns pelo site, muito feliz da escolha do nome. Também gosto demais desse nome ou outras palavras. Opa, estou vendo aqui que a Regina Alíssima, grande amiga, fazia tempo que não te via por aqui, que bom que você está aqui, Regina Alíssima. Fernandes, por que a advocacia é uma carreira garantida na Constituição de 88? Prometo que endereço essa pergunta para ele. Na próxima vez que ele vier, o jornalismo vai estar sempre com a gente aqui, sempre. Fernando Augusto Fernandes é uma figura realmente crucial para o debate da democracia. Pronto. Vamos embora? Vamos que vamos. Nós temos vários pontos comuns na nossa trajetória, Antônio. Um deles é de termos tido mesmo um professor em comum, que é José Genuíno, que está aqui com a gente toda sexta-feira. Grande Genuíno. E ontem, então, ele fez... Ele falou, ah, que bom, dois alunos meus no mesmo programa. Fico feliz de mandar um abração para você. Outro para ele, se estiver nos ouvindo ou se não, você transmita, querido, Genuíno. É isso. Eu te convidei, Antônio, faz tempo que estou querendo te chamar aqui, mas dessa vez ficou urgente o convite, a tua convocação para vir aqui, porque assisti uma live que você fez, um programa que você fez no Outras Palavras, que achei excepcional, realmente, muito esclarecedor sobre o Aracabouço. É muito esclarecedor na medida do que é possível ser muito esclarecedor. Ontem eu disse aqui, mostrei, esse Aracabouço Fiscal Haddad e Tebet não conhecemos ainda detalhes. Quem conhece os detalhes de boca são aqueles que têm feito interlocução com Haddad e com essa equipe. E se esses são apenas banqueiros, autos executivos, pessoal do setor financeiro. Ele não tem feito interlocução com intelectuais de esquerda, com movimentos sociais, com centrais sindicais. Então, o que nós temos é aquele PowerPoint e a entrevista coletiva dele e as entrevistas que ele veio trazendo depois. Então, por isso que eu digo que é sempre precária esta avaliação. Uma avaliação ainda não é permitida, uma avaliação tão aprofundada assim. Mas acho que você trouxe uma avaliação muito relevante, na qual você apresentou na sua live. E por isso que eu te convidei a ideia de que a gente tem no Brasil, na verdade, dois orçamentos. Dois orçamentos. E o Aracabouço Fiscal refere-se apenas a um deles. Queria te ouvir bastante sobre isso, Paulo. É, só ressaltando, Mauro, o próprio Luiz Nassif chamou atenção para a precariedade desse PowerPoint, né? Levantando, inclusive, inconsistências claras dele. Parece que foi um trabalho feito meio às pressas. E ontem o Lula chamou, altas horas da noite, o Haddad para conversar. Talvez em função da entrevista que ele deu, dizendo que o Haddad deu, dizendo que pode haver cortes nos serviços públicos, que seria um absurdo completo. Serviços públicos brasileiros já estão atacados, né? Mas, Mauro, por tudo que a gente sabe, o Aracabouço Fiscal é um mini-teto de gastos que, assim como o teto de gastos, ataca o alvo errado. E, ao tentar examinar as declarações do Haddad, o PowerPoint, as reações dos interlocutores, que são bem esses que você falou, ficaram claras duas coisas. Primeiro, está presente no plano Haddad a ideia neoliberal segundo a qual o Estado só pode gastar aquilo que ele arrecada. Isso não é verdade. Isso já não se dá na prática. O Estado brasileiro e os Estados em geral têm condições de emitir moeda para atender às necessidades sociais e também para atender, para concentrar cada vez mais riqueza e já o fazem. Então, tem um erro conceitual nisso. E o outro que está ligado a ele é o seguinte. O ajuste, o Aracabouço, ataca o orçamento dos 99%. O orçamento dos 99% é superavitário, como a gente demonstrou naquela live. Pegamos uma série histórica, aliás, quem pegou foi, com base em dados do FMI, foi o Ecojornal, e mostra que, nesse século, em 22 anos, em 17 deles, o orçamento dos 99% é superavitário. Ele é superavitário por quê? Porque ele é arrochado. Porque o Estado brasileiro deixa de fazer aqueles investimentos necessários para assegurar uma vida digna para a população e para renovar a infraestrutura do país. Faltam médicos no SUS, faltam professores, faltam psicólogos nas escolas, faltam casas para a população, e faltam, em especial, investimentos. Faltam, na rede de ferrovias, falta um transporte decente, falta uma urbanização das periferias. A educação brasileira, para a gente ter uma ideia, segundo os últimos dados do PISA e da OCDE, o Brasil é o 12º ou 13º país de maior PIB do mundo, mas a nossa educação, que é aquilo que vai nos projetar ou não para o futuro, é a 59ª de 60, de 80, desculpa, segundo os últimos dados do PISA. Então, esse orçamento, que é altamente arrochado, ele resulta num superávit, porque o Estado gasta muito menos do que deveria. O Estado arrecada e não gasta aquilo que arrecada. Esse é o orçamento dos 99%. Na linguagem técnica, é chamado do orçamento geral, é o orçamento geral da União, e é chamado, na linguagem técnica, de orçamento primário. Pois a gente pode até ver nos gráficos aí. É isso que eu ia te falar, você me mandou umas tabelas, quadros, gráficos, é só você ir pedindo e eu boto no ar aqui, tá? Tá, deixa eu... vamos avançar mais um pouco. Não, sem pressa, sem pressa, a hora que você quiser, me fala. Em paralelo a esse orçamento dos 99%, tem o orçamento do 1%. Esse orçamento, que é igualmente pago pelo Estado brasileiro, são os juros pagos aos credores da dívida pública, que, primeiro, é quem tem dinheiro para aplicar. 79% da população brasileira está endividada. Então, é uma pequena parcela da classe média, e, em especial, grandes especuladores, né? Os bancos são o típico investidor em títulos da dívida pública. Grandes fundos de investimento, nacionais e estrangeiros. É o 0,1%. É o rentismo, é a classe dos bilionários, esses são os principais beneficiários desse orçamento de juros. Desse orçamento do rentismo, desse orçamento do 0,1%. Vamos ver as tabelas aqui. Não sei se você consegue pôr. Tem, primeiro, o gráfico de barras. Isso. Déficit primário e déficit nominal. Espera, espera. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, toda a retórica oficial dos neoliberais, e que se tornou agora a retórica oficial do governo Lula, do ministro da Fazenda, é de que há um problema gravíssimo de um déficit nas contas do governo. Se é que esse conceito, inclusive, a gente viu aqui o Stiglitz, o Jeffrey Sackes, nós vimos a economista indiana, a Jaiad Ghosh, dizendo, do que vocês estão falando? Ninguém mais fala disso no planeta, entendeu? Vocês estão 10 anos atrasados nesse debate. Mas, ok. Mas toda a retórica dessa turma é dizer que tem um déficit fiscal, um déficit nas contas públicas absurdo. Não tem déficit, então, é isso. Eles usam até um termo que é gastança, né? Tem um déficit geral, como a gente vai ver, mas esse déficit não é no orçamento dos 99%. Não é no orçamento do povo brasileiro, então? Não. Então, esse orçamento não tem déficit, ao contrário do que diz Haddad, do que disse Guedes antes dele, do que disseram outros ministros que antecederam Guedes. O gráfico que a gente vai ver aqui mostra isso claramente. É um gráfico baseado em estatísticas do FMI, se for pegar as estatísticas do Banco Central, vai dar o mesmo. As barras laranja são o orçamento dos 99%, chamado orçamento primário. Você vê que de 2000 a 2022, tem previsão já para 2023 e 2024. As barras laranja estão quase sempre acima do eixo zero, ou seja, elas são positivas. Esse gráfico é em porcentagens do PIB, não é em valores, tá? Mas chega a ser 4% do PIB o superávit do orçamento dos 99%. Tem um outro dado que a gente está construindo um gráfico aqui, devemos publicar um texto amanhã ou depois. Amanhã, né? Que depois é sexta-feira. que são os juros. Ainda não estão nesse gráfico. Mas as barras vermelhas expressam a soma dos dois orçamentos. O orçamento dos 99% e o orçamento do 1%. Então, você vê que surge aqui uma coisa aparentemente enigmática. Por que que o orçamento dos 99%... Você pega aqui em 2 mil. 3,5% positivo. E o orçamento geral, que soma os 99% com o rentismo, ele é negativo em quase 4%. Talvez 3,5% também. É porque tem uma conta oculta, que está oculta nesse gráfico, mas é oculta também do debate público, que é o pagamento de juros. Então, por exemplo, se você puser em 2 mil o pagamento de juros, ele vai dar mais ou menos 7% do PIB. Então, você tem uma economia brutal naquilo que deveria ser gasto, que é para o povo e que é para os investimentos, para transformar o país, para a infraestrutura. Isso gera um resultado positivo. Está se economizando até onde não se devia economizar. E tem, em contrapartida, um pagamento de juros que desanda a receita, que entorna o caldo. Então, por mais que a barra laranja seja acima do eixo, ou seja, seja positiva, em quase todos os anos, e no cômputo geral ela é superavitária, de nada adianta, porque existe uma outra despesa que faz com que o resultado final do orçamento sejam essas barras vermelhas, que estão todas abaixo da linha zero. Essa revelação sua, Antônio, dessa sua live, eu fiquei muito impactado, porque ela é absolutamente revolucionária. Está mostrado aqui que o Estado brasileiro, ele está esmagando o povo brasileiro para garantir que os rentistas, ou seja, quem vive do pagamento de juros da dívida, tenha vida boa nas praias do Brasil e dos paraísos fiscais. Então, a barra laranja, gente, é o seguinte, é economia, 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 corte, 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 e aí, no tal, como você chamou, o orçamento dos 99%, você consegue superar. Só que aí, na conta geral, ferrou, porque tem um rombo sem tamanho pelo pagamento dos juros da dívida. E tem um outro aspecto, Mauro, que é a desfuncionalidade disso tudo, porque essa soma dessas duas relações é a responsável pela desigualdade brasileira e também pela regressão produtiva que nós vivemos há muito tempo. Porque você, veja bem, nós estamos pagando 13,75%, o nosso porque é a sociedade que paga, 13,75% para os mais ricos. Você descontando a inflação, isso dá entre 8% e 8,5% ao ano. Aparentemente, parece razoável. Mas se você faz juros sobre juros, isso significa que, a cada nove anos, você duplicou o seu investimento. Então, suponhamos que você tem uma mansão ou suponhamos que você tem uma fábrica, como é um processo que ocorreu no Brasil. Você vende essa fábrica, você põe para render as custas da sociedade no Tesouro Nacional e, depois de nove anos, você tem duas fábricas, sem uma gota de suor, sem o mínimo risco, entende? Depois de 18 anos, você tem quatro fábricas. De onde vem esse dinheiro? Como é que se multiplicou essa riqueza? E tem uma outra característica muito interessante que é esse orçamento não passa pelo Congresso Nacional, não sofre a editoria do Tribunal de Contas da União, não está nas manchetes dos jornais. Ele é silencioso, ele é discreto. E ele é, como diz a procuradora Elida Graziani, ele é como a fatura, como a conta de um restaurante. Ele não tem previsão anterior. Você chega no restaurante, você não chega no restaurante com um orçamento, você chega no restaurante, você come e depois você paga a conta. Só que quem paga a conta aqui é o povo brasileiro. Quem paga a conta desses banquetes que se repetem todos os dias e das mansões e dos jatinhos e dos iates, dessa gente que realmente não trabalha, é o conjunto da sociedade brasileira. E esse orçamento, esse pagamento é, num certo sentido, um poço sem fundo. Então, agora, qual que é o problema do arcabouço proposto pelo Ministério da Fazenda, pelo ministro Fernando Haddad? É que ele não toca nessa gastança real, que é o pagamento de juros, e todo o esforço dele, todas as medidas dele, são para limitar o crescimento do orçamento dos 99%, que, como a gente vê aqui, já é superavitário. Então, ele quer tornar ainda mais superavitário para começar a diminuir a dívida pública. A dívida pública brasileira não é muito alta, o problema dela é que ela beneficia só uma pequena parcela da sociedade, e o problema principal é que o Haddad, com esse pacote, vai enxugar gelo, porque ele está atacando o orçamento que é superavitário, ele está atacando o orçamento que precisa, onde precisa se gastar mais, para ter um SUS, onde as pessoas não precisem passar meses na fila do exame, na fila da consulta, para recompor a educação pública, para que a gente tenha redes de transporte dignas, que as pessoas não precisem passar três, quatro, às vezes mais horas no transporte, amarrotadas, penduradas nos transportes. Ele está atacando esse orçamento e não está atacando o orçamento do 1%. Aí você vai dizer o orçamento do 1% é regido pelo Banco Central. É verdade. Mas para que... Mas, primeiro, é como, para usar uma metáfora futebolística, que o nosso presidente gosta, é como se você fosse o técnico de um time, em que a defesa é péssima, a defesa é o Banco Central. Você pode mexer no ataque, porque você controla o ataque. Então, para equalizar, ao invés de você ter um ótimo ataque, você faz um ataque péssimo, que é esse arcabouço fiscal, porque aí você, para usar o jargão do Haddad, você equaliza a política monetária, que é o orçamento dos 99%, com a política fiscal. Aliás, a política monetária, que é o orçamento do 1%, com a política fiscal, que é a dos 99%. Então, a gente tem que fazer o contrário, que é o que o Lula fez nos dois primeiros governos dele. Nos dois primeiros governos, a taxa de juros também era altíssima. E a pressão que o mercado financeiro impunha, naquela época, o Banco Central não era independente, era o Meirelles, nomeado pelo Lula. Mas o Meirelles fazia dentro do governo do Lula o jogo dos rentistas. Isso era compensado, como pode ser compensado agora, em que o Lula não pode mandar embora o presidente do Banco Central, ele pode ser compensado por uma política de forte investimento público. A população apoia uma política assim. É possível que uma política assim passa, inclusive, no Congresso Nacional, porque os deputados não são, por natureza, neoliberais, eles são fisiológicos. O Ministério das Cidades, que está na mão do Centrão, certamente não vai achar ruim se houver mais recursos para gastar nas cidades. Os parlamentares certamente não vão, ou muito provavelmente, não vão achar ruim se eles aprovarem recursos públicos para, inclusive, para os seus redutos. Essa é uma outra questão que é a deformação do orçamento. Mas, em especial, tem um fator que não está sendo mobilizado e que talvez seja uma peça faltante na estratégia do próprio Lula. O governo do Lula, e foi graças à genialidade do próprio presidente que nós vencemos a essa ameaça fascista, é um governo de composição, é um governo de muitas forças políticas, é um governo de correlação de forças muito apertada, muito encalacrada. Para esse governo andar para frente, é preciso que o presidente dialogue com a sociedade, é preciso que o presidente convoque a sociedade, é preciso que estimule os movimentos em defesa do SUS, por exemplo, a reivindicar mais recursos. Mas, para isso, o governo tem que dar um sinal, ele tem que dizer, olha, estou propondo ao Congresso Nacional que a gente faça um plano para que daqui a quatro anos uma parte das pessoas que estão no plano de saúde possam migrar para o SUS e possam deixar de gastar aquilo que elas gastam no plano de saúde. E que as pessoas que já estão no SUS, porque não têm recursos para pagar o plano de saúde, tenham um atendimento pelo menos igual e de preferência melhor que o dos planos de saúde. O presidente tem que falar, olha, eu estou mandando ao Congresso medidas para que a gente transforme a educação brasileira, para que a gente comece a construir a escola em tempo integral, para que a gente comece a fazer a revisão dos currículos, a revisão dos métodos de trabalho. é isso que ele tem que falar para que a gente possa reconstruir uma malha ferroviária no Brasil, para que a gente possa gerar milhões de postos de trabalho, são milhões mesmo, para reconstruir esse país. Então, é esse apelo, é essa mudança que pode alterar o cenário brasileiro que o pacote do Haddad frustra, porque, ao invés de acenar para o povo brasileiro, você veja, Mauro, só fazendo um parênteses importante, hoje saiu uma pesquisa, tenho a impressão que é do Datafolha, às vezes a gente tem medo, ah, o bolsonarismo vem aí, não sei o quê, a pesquisa mostra que as pessoas que se consideram simpatizantes do PT, ou seja, simpatizantes de políticas sociais, simpatizantes da luta contra a desigualdade, são bem maiores, é uma parcela bem maior, acho que é 30% contra 20%, do que as pessoas que se consideram, olha aí, bolsonaristas. então tem chão para onde correr, tem mobilização popular para estimular, nós não estamos numa situação em que nós tenhamos que nos submeter a Faria Lima e ao fisiologismo do Congresso, o governo tem que quebrar essa aliança, para quebrar essa aliança, ele tem que acenar para a sociedade, acenar para o futuro melhor. Você trouxe uma questão me parece que crucial, falei sobre ela inclusive mais cedo com o Giancarlo Sulman também, e tem sido um tema da minha interlocução, tem sido um interlocutor habitual seu, esse brilhante economista o David Decacho, tanto ele quanto o Eduardo Costa Pinto, são dois economistas que praticamente toda semana estão aqui com a gente analisando, em que eles denunciam esta esta ideia fantasiosa do Haddad, que inclusive é uma posição que ele tem desde, ninguém pode ser acusado de que nós fomos surpreendidos pelo Haddad, não, essa posição o Haddad já explicitava lá em dezembro, antes de tomar posse como ministro, nesta ideia de que o investimento público não vai ser tão relevante assim, que o que vai salvar o Brasil é o investimento privado, como diz o David Decacho, acho que é uma boa imagem, Haddad acredita na varinha de condão da confiança, né, quando em nenhum país do mundo esta ideia tem qualquer tipo de, ninguém lhe leva a sério essa ideia, né, você que fez uma cobertura em outras palavras muito relevante do encontro do BNDES, nem Stiglitz, nem Jeffrey Sachs, nem a Jayate Goss, ninguém acredita nisso, bom, nem o Biden, tanto que o pacote do Biden lá nos Estados Unidos está assentado em fortíssimo investimento público e o que o Haddad está dizendo aqui é que não, não é investimento público, é investimento privado, parece gravíssimo isso, gravíssimo. e nós não acreditamos nisso por formação ideológica, o investimento privado é muito importante, a China, por exemplo, é um país onde o Estado estimula permanentemente o investimento privado, mas numa economia brasileira em que o consumo está deprimido, o poder aquisitivo da população está deprimido pelo desemprego, pela precariedade, pelo subemprego, ninguém vai investir, você imagina, nas previsões do próprio governo, a economia vai crescer 1,2% esse ano, então, para que eu vou construir uma fábrica numa economia que está crescendo 1,2% ao ano, com todos os riscos que isso tem, com toda a dor de cabeça que isso dá, se eu posso comprar títulos no Tesouro e ganhar 8%, 8,5% ao ano, só se eu for muito maluco, então, a lógica dessas políticas econômicas que a gente tem, ela desestimula o investimento privado, a forma de resolver é o Estado investir, porque isso vai gerar investimento privado. Sim, porque o investimento privado será complementar, mas nunca o principal, ele virá na esteira do crescimento da economia propiciado pelo investimento público. Você imagina se a gente decide, por exemplo, fazer um grande plano para universalizar o saneamento, é uma das grandes mazelas do Brasil, 50% da população não tem esgoto em casa, e para limpar os rios urbanos, e as áreas litorâneas, é possível, isso gera emprego desde o encanador, desde o pedreiro, até o ambientalista, até o engenheiro, até o economista, até o assistente social, e isso são empregos privados, quem vai construir não é o Estado, são empresas, imagina se você faz a transição energética e você dá estímulo para as pessoas instalarem painéis solares nas suas casas, isso vai gerar uma infinidade de pequenos empreendedores, pequenos empresários, que vão ter estímulo, subsídio, inclusive, do Estado, para instalar painéis salários e vão criar um meio de vida para isso. Agora, a ideia do Decaxa é ótima, só se acreditar na varinha de condão, para crer que sem estímulo do Estado o investimento público vai brotar, e é o que você está falando, é o que todos os países estão fazendo. Você estava mostrando outras palavras, temos um artigo hoje muito importante, artigo principal, é do José Luiz Fiore e do William Nozac, eles justamente, eles não estão fazendo a crítica do pacote do Haddad, mas eles estão mostrando que o pacote é totalmente anacrônico, mostrando como? Mostrando que a agenda internacional mudou e o Brasil está atrás. A agenda internacional internacional hoje, depois da pandemia, depois da guerra na Ucrânia, e depois da disputa entre os Estados Unidos e a China, toda a agenda econômica internacional é a importância do investimento do Estado para garantir a segurança, garantir as cadeias de abastecimento, e garantir o bem-estar da sociedade. Então, além de tudo, o arcabouço fiscal é extremamente anacrônico, ele está olhando para o mundo como se a gente estivesse, não é nem 10, são 20 anos atrás, como a gente estivesse ainda no auge do consenso de Washington, entende? É preciso mudar isso muito rapidamente, não sei se será possível ainda convencer o ministro a mudar a proposta, mas eu acho que é possível, inclusive, alterá-la, apesar que não seria a melhor opção, mas é possível, é possível, talvez, alterá-la no Congresso Nacional, sabe como? Propondo medidas que dialoguem com a população, propondo, por exemplo, olha, a saúde não pode estar no arcabouço, não pode estar comprimida pelo arcabouço, vamos libertar a saúde do arcabouço, por quê? O que o Lula disse? Saúde não é gasto, saúde é investimento. O que o Lula disse? Educação não é gasto, educação é investimento. Então, se são investimentos, são coisas necessárias para o país, elas não podem estar comprimidas por uma regra. Voltando ao David Decaxe, David Decaxe fez cálculos importantíssimos, esse pacote do Haddad, ele reduz o aumento do investimento público, Mauro, a menos da metade do que foi no segundo governo Lula. Então, lembra que o Lula falou num dos discursos próximos da posse? Ele foi muito explícito, ele falou, olha, até fez uma outra metáfora futebolística, ele falou, olha, nós não podemos fazer que nem um time que está ganhando de 4 a 0 no primeiro tempo e no segundo tempo o adversário faz 4 a 4. O meu próximo governo tem que ser muito diferente dos governos anteriores, porque eu não fui eleito para fazer a mesma coisa, eu fui eleito para fazer muito melhor. Só que esse pacote do Haddad vai obrigar o Lula, ao invés de fazer muito melhor, fazer muito menos do que ele fez nos governos anteriores. Então, eu acho que a melhor forma de ajudar o governo e de ajudar principalmente o Brasil a melhorar é seguir o conselho do Lula também num dos discursos próximos da posse, quando ele falou, eu preciso ser criticado, eu não quero ser bajulado, é preciso que a sociedade se mobilize, examine meu governo, critique meu governo e exija mudanças no nosso governo. Acho que a gente tem que fazer o que o Lula não se recomendou fazer. A Folha Pública agora, uma entrevista com o Lindbergh, o deputado Lindbergh Farias, conversei com ele bastante na semana passada, ele ficou de vir aqui, inclusive, na segunda-feira passada, acabou pedindo para adiar, não veio, mas espero que ele venha até o começo da semana que vem, em que abre a temporada de crítica aberta ao arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal de Haddad lembra a tentativa de pacto com o diabo diz Lindbergh do PT. Eu não sei dizer, quando eu conversei com ele na semana passada, ele estava já muito crítico em relação ao pacote, muito preocupado, disse que é um número razoável de parlamentares de esquerda no Congresso Nacional extremamente preocupados, mas muito receoso. O que a gente nota é um enorme receio dos parlamentares do PT e mesmo até de economistas de esquerda de fazerem críticas mais contundentes ao arcabouço ou em função do temor, afinal, é se contrapor ao Estado, a quem estava no comando do Estado ou em função de precauções políticas de achar que isso poderia eventualmente enfraquecer o governo Lula. O Lindbergh agora, como se diz na gíria popular, arrebentou a boca do balão e diz isso e ele inclusive coloca que é uma questão importante. Eu tenho falado disso aqui, já aloguei com ele semana passada, acho que houve um problema grave na tática do Haddad, a tática do Haddad, em que ele vai falar exatamente dessa ideia do Pacto do Diabo. Ele diz assim, o Haddad, a gente, o Haddad apresentou o arcabouço e eles nem se moveram, mantiveram a projeção de juros. A tática do Haddad foi toda baseada numa ideia de que ele apresentaria uma versão bombocista para o Banco Central, do arcabouço fiscal, e que o Banco Central se sensibilizaria com isso e faria a redução na taxa de juros. Fracassou, claramente. Eu acho que isso aí reforça o que você falou no início. Esse pacote vai determinar os rumos do governo Lula, não 100%, porque existem outras brechas. Tem aí a viagem do Lula à China, é muito importante. O Brasil pode ser um parceiro estratégico da China e a China tem recursos e o recurso internacional em certas condições pode ser muito favorável. E tem outros instrumentos, os investimentos das estatais, os investimentos dos bancos públicos, que ainda o Haddad não mobilizou, já devia ter mobilizado. Pois bem, mas o instrumento principal é a política econômica do Ministério da Fazenda. Então, como você disse, essa política não pode ser discutida só com tecnocratas, nem só com as lideranças do Congresso Nacional. Cadê a rodada de diálogo que o Haddad fez com os movimentos sociais? Com a própria bancada dos partidos de esquerda, com os sindicatos, com o Instituto de Justiça Fiscal, com inúmeras organizações que lutam para que tenha um orçamento público verdadeiramente equilibrado no longo desse diálogo. Agora, isso é uma falha, é um pecado original, digamos. Mas, eu tenho a impressão, Mauro, que está mudando o cenário. De dois, três dias para cá, houve um primeiro impacto e depois que o pacote começou a ser deglutido e digerido, você vê economistas como Pedro Rossi, que é um economista... Que vai estar aqui com a gente amanhã, por sinal, também. Ligado ao PT, ele fez um texto que chama 10 críticas e um elogio ao pacote. É como se fosse 10 a 1, está pior que o 7 a 1. ontem, o Ricardo Carneiro, outro economista expoente do PT, chamou o pacote do Haddad de âncora da economia brasileira, ou seja, aquilo que mantém a economia brasileira presa no fundo do mar. E chamo de novo a atenção desse artigo do Fiore, que é uma pessoa historicamente apoiadora do Lula e do William Nozack, que é outro economista do PT e assessor da presidência do BNDES, um artigo que não critica diretamente, mas é bem mais importante o que eles estão fazendo. Eles estão mostrando como é anacrônico esse pacote como o mundo inteiro está em outro. Não, é isso. Eu estava registrando aqui com o Jacaro Suma, você cobriu em detalhes o evento do BNDES, o espanto do Stiglitz e a Jaiate gosta ainda mais, vocês estão loucos. O governo da esquerda do Brasil com as teses que os neoliberais já abandonaram há muitos anos. É realmente muito chocante, muito chocante o que está acontecendo. O Zé Lito de Oliveira diz aqui, Haddad é um sócio liberal e o PT está cheio. Está cheio. É um tema. Realmente, esse é um tema de grande, de fato, um tema de grande relevo. E aí, assim, o cenário que a gente tem, me preocupa, Antônio, porque vem lá o secretário do Tesouro, então a equipe do Haddad, não é só Haddad, a equipe do Haddad, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, e diz que o ano que vem, a Fazenda pretende mandar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC para o Congresso, para acabar com a vinculação à educação e saúde na... Eu não tinha visto isso. Fiquei chocado. O Guilherme Melo, outra figura importantíssima da equipe do Haddad, histórico, o quadro do PT, ele que é o secretário de política econômica, ele falou, não, nós não vamos tocar no tema da inflação em 2000, só vamos falar de inflação em 2026, meu Deus do céu, vai ficar na mão do Banco Central. Houve uma reunião do Conselho Monetário Nacional em março agora, Antônio, que é o seguinte, quem estabelece a meta de inflação no Brasil é o Conselho Monetário Nacional, em tese é dois a um, deve-te Haddad contra o Campos Neto. Eles não botaram uma pauta, não botaram uma pauta e é evidente que essa inflação tão baixinha de 3,5% é um dos elementos que condiciona esse aperto na taxa de juros. Joga essa taxa de inflação a meta para 5%, que é razoável, para razoável, e aí acabou qualquer justificativa teórica para manter a taxa de inflação no alto. E principalmente, viu Mauro, isso tem que fazer parte do debate público e o governo e o próprio Lula tem condições. Lula fez muito bem quando ele criticou o Banco Central há duas semanas, mas essa crítica pode ser aprofundada. É preciso mostrar que esses dois orçamentos, é preciso mostrar que o orçamento que pressiona a dívida pública é o orçamento dos banqueiros, é o orçamento do 0,1%, 1%, entende? Isso é... Você vê a pesquisa do Datafolha que mostrou que 80% da população apoia o Lula nas críticas ao Banco Central. Então, não é possível parar com essa crítica, ela tem que ser aprofundada, tem que apertar um pouquinho mais. Eu acho que a gente devia até começar a propor alguns instrumentos para pressionar o Banco Central. um deles é esse, mas o Banco Central é duro na queda, é bolsonarista, é sabotador. Então, eu acho que algum parlamentar, talvez o próprio Lindbergh, ou outro, ou outra, a gente tem que começar a propor medidas como um IOF sobre os lucros obtidos do mercado financeiro, ou medidas como imposto de renda, entende? Porque o Banco Central fixa a taxa de juros, mas o Estado, o Executivo e o Congresso Nacional, se caracterizarmos que esse é um orçamento do 0,1%, e que esse recurso pode ser utilizado para a saúde, pode ser usado para a educação, pode ser usado para criar milhões de empregos para os brasileiros, eu acho que é uma disputa política que vale a pena. E isso é também um outro aspecto interessante, porque depois do acaboço fiscal vem a reforma tributária. e o discurso... E não é reforma, né, Mauro? Essa reforma que está aí, que o governo herdou do governo Bolsonaro, não sei porquê, ela não é reforma, porque ela é uma simplificação, ela não mexe nas duas coisas principais. Primeiro, ela não deixa de obrigar o pobre a sustentar a carga tributária, que é por meio do consumo, há uma bitributação, você é descontado no seu salário e depois é descontado naquilo que você compra. Então, a pobre sustenta. E ela não obriga o rico a pagar imposto. E ela não aumenta os recursos disponíveis para o Estado. Então, ela faz umas simplificaçõesinhas, talvez tenha um efeito mínimo. Ela faz simplificações, o Haddad está dizendo que ele não vai criar novo imposto, não vai mexer em alíquota. Gente, aí ele vem na simplificação e aí vem dizer o seguinte, ele se coloca como parceiro do Campos Neto. que ontem nesse encontro, que é o que eu digo, é importante saber o chão que a gente pisa, Bradesco BBI Brasil Investment Forum, foi lá que o Haddad foi falar. Ele simplesmente falou, fiquei chocado com isso. Ele tratou o Campos Neto como um parceiro dele, dizendo que o Campos Neto, olha isso aqui, gente, é muito chocante. O Campos Neto identificou distorções tributárias de 300 mil. Gente, ou seja, gente que tem isenção tributária, etc., que não paga. A isenção tributária é algo relevante. Mas, é importante dizer que há duas semanas atrás, então ele está dizendo, vamos acabar com as isenções tributárias, com as distorções de isenções tributárias, vamos cobrar imposto de todo mundo e só isso, por si só, vai resolver. Bom, a liderança do governo na Câmara dos Deputados, duas semanas atrás, encaminhou o voto a favor de uma medida provisória no Bolsonaro que isenta as companhias aéreas brasileiras de pagar IOF, de pagar PIS e Confins. Então, desculpa, mas até onde eu estou lembrado, o presidente Lula prometeu na campanha colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O Haddad está fazendo o contrário, não é? Exatamente. Ele está mantendo o rico no orçamento e continuando a colocar carga tributária no país nas costas dos pobres. E principalmente bloqueando o investimento público. Esse é o grande problema. Sim. Não, e há um aspecto aí, a ata do Copom, Antônio, é uma declaração de guerra ao governo Lula. Na ata do Copom, está dito na ata do Copom o seguinte, olha a ameaça que eles fizeram. se o BNDES ousar praticar juros subsidiados para as empresas brasileiras, nós vamos aumentar a taxa de juros. Pois é. É chantagem, não é? São chantagem. São sequestradores, eles sequestram as finanças públicas. É chocante. Bom, é isso aí. Antônio Martins, espero que você tenha disponibilidade para voltar aqui mais vezes. Gostei demais. Gostei muito. É um prazer falar com você sempre, viu, Mauro? Vamos combinar. Estamos aí. Estamos juntos. Eu coloquei ao lado do Antônio e está ali o endereço. Está outraspalavras.net. Super fácil. É o endereço do site Outras Palavras. Recomendo a todo mundo ler e acompanhar cotidianamente. Valeu, Antônio. Um abração. Valeu. Até as próximas.